Os senhores acompanharão agora a primeira partida da série decisiva entre São Paulo e Santos pelo Campeonato Paulista de 1980. Lacar de 0 a 0 até aqui, Serginho na área, meta orienta a marcação. Vai a bola alta, Serginho! Linha de fundo, tiro de meta para o 5. Lá vai João Paulo, bate contra a barreira, Valdir Pérez e Pá, tento no gol. Lá vai o Santos ao ataque, Oscar cortando a sobra de Batata, não consegue tirar ainda, tento o domínio de bola. Milton Batata, girando, ganhando de aí, conclusão, grande bola, sobrou para mim, o ar no tiro, erra! Uma grande ação do ataque do Santos, jogado isolado de Milton Batata, Lino perdeu uma grande chance. Aloysio, procura tabelar. Ganhou, está impedido, não vale mais, está impedido, não vale mais. Visou, Zé Sérgio. Já veio o Nelson para lá, cobertura. Ao lado ele tem a Irta. Penetrou, Zé Sérgio. Levou, bateu. Maral ainda focou na bola. Tanto que São Paulo já está no lugar, mas há alguma alteração aí do gol? Não, os times são os mesmos. Reiniciado a partida do Morumbi. Lá, cara, São Paulo, zero. Tanto zero. Na área, Serginho, na área agora também, Renato. O Getúlio pode levantar e levanta. Vai, Serginho. Vai, Zé Sérgio. Toque a barra da bola. Mas o bandeira estava apontando. É o Roberto Manjo, agora tem o impedimento do Zé Sérgio. É o Roberto Manjo, agora tem o impedimento do Zé Sérgio. É o Roberto Manjo. É o Roberto Manjo. É o Roberto Manjo. É uma boa penetração cultural. Vem sobre ele agora. Paulo César, na área. Sobra de Getúlio ainda. Pode aproveitar um instante ali de conclusão na área. Renato, faz o levantamento. Zé Sérgio sobe, toca, toca a bola pela de Getúlio. Renato de novo. Serginho na área esperando. Ele volta a bola para Getúlio. Arna o tiro. Marola. Maldregado aponta em cento. O Cristinho mata a dentro dessa bola, hein? Pois é. Chamou Getúlio. Paulo César. E Getúlio. Procura levantar Getúlio. É uma boa bola. Renato. Marola vai lá. documentando Getúlio. Em busca de Paulo César. Com o Neto na cobertura. Paulo César ganhou. Bom Neto. É perigo para os cantos aí, hein? Paulo César. Demara, insiste. Serginho bate. Estão passando. Primeiro gol. Novo no fim. Serginho. Na jogada isolada de Paulo. No seta de mara meio confusa. Ele acabou voltando para o artilheiro atirar. Venha pela ação. Serginho. São Paulo a zero.